Quando você pensa em família, o que vem à sua mente? Palavras como carinho, aconchego e paz são comuns quando pensamos nesse tema. Também nos lembramos de compromisso, responsabilidade, interesse e atenção. É por isso que o Departamento do Ministério da Família da Igreja Adventista reflete justamente esses sentimentos em todas as suas atividades e iniciativas, atendendo a vários estilos familiares. Temos a família tradicional, com pai, mãe e uma criança, temos a família com pais, sem filhos, ou ainda a família com várias gerações. Não importa o modelo, o importante é a consciência do papel de cada um dentro do contexto familiar. Por lidarmos diariamente com este tema, conhecemos bem a grande importância do afeto familiar e a saudável intimidade do lar, expressos pela proximidade das pessoas, pela presença física de algo que dê segurança. Algo como uma casa, um teto, que moldura aquele cantinho especial onde encontramos paz. Nossa experiência faz com que reconheçamos bem o valor do toque, do abraço que é dado por mãos que se entrelaçam, mãos que lembram a presença de Deus, que com suas poderosas mãos conduz a vida de cada membro da família. Um lar assim estabelecido irradia amor, irradia luz, transmite esperança, Cumpre o desejo de Deus para cada um de nós. Sejam o sal da terra, sejam a luz do mundo. Família é tudo isso.